Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É mais um dia aqui. O nosso tema é como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Pessoal, vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Opção 1, Iemanjá. Opção 2, Oxum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Iansã. Opção 4, Nanã, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Adapte a sua situação, a sua realidade. Lembrando a vocês, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? O telefone é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, ok pessoal? Mentaliza a sua realidade. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão presentes aqui, tá? Nesse vídeo de hoje. Todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Bom pessoal, vamos dar início à nossa tiragem. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá pessoal? Dê uma pausa no vídeo. Faça a sua escolha, mentaliza direitinho, bota a sua energia. Leva a sério porque funciona para muita gente, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, vamos na opção número 1 da nossa querida e poderosa mãe Emanjá, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa que você gosta. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Opção número 1 é para quem está separado dessa pessoa, para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, para quem está junto, mas teve um relacionamento com essa pessoa. Desconsidera o separado. Separado, se tiver separado, tá separado. Mas é para quem já teve relacionamento. A palavra certa é essa. Já teve ou está tendo. Viva a mãe Emanjá. Mentaliza aí, por favor. Vamos ver. Opção 1. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa que você já teve ou está tendo uma relação com essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Viva a Emanjá. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para a gente ver as cartas todas. Isso, agora ficou bom. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 1 da banha Emanjá, como está a cabeça da pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa hoje, quando ela pensa em você, ela pensa com mais calma, com mais clareza, tá? Essa pessoa hoje, ela entende que ainda tem uma paixão por você e essa pessoa, ela tem dúvidas, dúvida se vai ter uma oportunidade com você ainda, tá? Essa pessoa hoje, ela pensa em você, ela fica em dúvida. Ela sabe que fez besteira em ter se afastado, ou está brigado. Adapte a sua situação. É uma pessoa que hoje, ela está sofrendo, está na solidão, está tirando um tempo para ela, está refletindo sobre a vida dela. Por quê? Porque essa pessoa não está bem com quem ela possa estar. Se é que ela está com alguém, entendeu? Adapte a sua situação. É uma tiragem para várias energias. Mas eu posso te falar o seguinte, tá? Essa pessoa, ela está querendo ter uma estabilidade, ter uma superação, trazer uma transformação para ela. Qual seria essa transformação? Se vocês não estão se comunicando, não estão se falando, essa pessoa deseja pelo menos ter a sua amizade. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer superar os problemas que possam ter acontecido entre vocês as dificuldades e ter uma aproximação, pelo menos com uma amizade. Ela quer reconstruir uma história com você. Ela entende que não pode ficar sem falar com você, tem que pelo menos ter um elo. Por quê? Esse elo que ela possa vir ter com você, que ela possa ter com você, vai sempre deixar aquele fiozinho de esperança lá, para depois ela ir regando, regando e quem sabe reconquistar os seus sentimentos. É uma pessoa que eu vejo que ela não vai desistir de tentar uma aproximação com você. Só que essa pessoa acredita e entende que você pode estar ofendida ou ofendido, magoado ou magoada adapte a sua situação. Por isso que essa pessoa está quieta no canto dela. Ela pretende agir aos poucos com sabedoria, para tentar ir regando a plantinha, está entendendo? Para poder uma reaproximação, para poder te conquistar de novo, para poder entrar firme na disputa. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, nunca te esqueceu e entende também que você ainda tem sentimentos por ela, tá? Não posso negar isso. Então ela pensa assim, ela pensa dessa forma. Por mais que ela não demonstre, ela tem esse pensamento em relação a você. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com carinho. Por mais que você possa não acreditar, essa pessoa tem carinho por você. É uma pessoa que hoje, ela deseja te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Essa pessoa, ela quer uma comunicação com você. Pode ter certeza que ela ainda quer e ela ainda vai ter uma comunicação com você. Uma coisa que ela lembra com frequência é do desejo sexual. Ela lembra da química que vocês tinham. Essa pessoa não esconde isso, tá? Só que é uma pessoa que ela vai agir com sabedoria. Mas por incrível que pareça, o que essa pessoa sente por você, com o tempo, ao invés de ir se apagando, pelo contrário, veio aumentando. Por quê? Porque seja lá onde essa pessoa estiver, ela não está conseguindo levar uma vida a dois tranquila, tá? Essa pessoa é uma pessoa que não conseguiu te esquecer. Adapte a sua situação. Mas essa pessoa não conseguiu te esquecer ainda. Essa pessoa, ela pensa muito em você e te acha uma pessoa muito especial. Independente do que ela possa ter feito pra você, essa pessoa te acha especial. Essa pessoa tem sentimento por você. Mas veja também aqui a energia da espiritualidade agindo na situação de vocês, tá? Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui estão fazendo algum tipo de oração, estão fazendo algum tipo de manipulação espiritual, aonde está, sim, afetando essa pessoa, tá? E essa pessoa, sim, pensa na situação de vocês com muita clareza. Ela não queria nem saber de você, mas hoje ela já está olhando de uma forma diferente. Tudo isso, tudo isso também, porque você está manipulando algum tipo de energia, tá? Adapte a sua situação, porque são várias pessoas, é uma tiragem pra muita gente. Não tem como combinar com todo mundo, tá bom, pessoal? Por isso a importância de você participar da promoção ou fazer uma consulta com a sua energia. WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Viva a Mãe Emanjá, coloque o seu nome pra corrente de oração, para que a Mãe Emanjá traga pra você tudo que é seu por merecimento, coloque as suas afirmações, coloque o que você deseja que a Mãe Emanjá traga pra sua vida. Quero mandar alô o pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal da Noruega, Paraguai, Uruguai, Colômbia, pessoal da Alemanha, pessoal dos Estados Unidos, Japão, pessoal do México, pessoal do Egito participando. Gratidão. Opção 2 é da nossa querida Mãe Oxum. Como está a cabeça da pessoa que você mentalizou? Viva a Mãe Oxum. Mentaliza a Mãe Oxum. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa. Lembrando que é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok, pessoal? Viva a Mãe Oxum. Mentaliza a Mãe Oxum aí, pessoal. Salve a Mãe Oxum. Que a Mãe Oxum possa abençoar a sua vida. Todas as pessoas que estão vendo esse vídeo nesse exato momento. Calma, Mãe Oxum, abra os seus caminhos. Mentaliza a sua situação, por favor. Canal Enigma do Oriente. Orar a Mãe Oxum. Orar Iê Iê, Mãe Oxum. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Lembrando que aqui são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Pra você que escolheu a opção da Mãe Oxum, a opção número 2. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um arrependimento muito grande por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? Isso aí realmente mexe demais com essa pessoa. E isso favorece também a energia dessa pessoa tentar te reconquistar, tá? Por quê? Porque tem um arrependimento onde essa pessoa quer consertar esse erro que ela cometeu, tá? Ah, mas já passou muito tempo. Não importa. Mas o desejo dela, na mente dela, é de consertar essa situação. Não significa que ela vai fazer. Estamos falando da mente da pessoa, ok? Bom, o desejo dela seria consertar essa situação porque ela entende que o momento é favorável para poder realmente alcançar o objetivo dela. Essa pessoa entende que você ainda gosta dela e seria fácil ela realmente ser retribuída ou retribuído. com esse sentimento que você tem, porque ela também gosta de você e ela entende que ainda pode ser feliz ao seu lado e ter êxito. Essa pessoa tem muita confiança que você ainda gosta dela, tá? Por isso ela entende que seria um momento oportuno para poder tentar ter uma estabilidade com você novamente e ter uma relação mais sólida, uma coisa mais forte. Ela entende que seria um momento propício para poder realmente corrigir essa situação que ela foi a pioneira em ter feito esse erro com você. Ela que errou primeiro, tá? Ela que cometeu um erro com vocês aqui. Isso está muito claro. Por isso, na mente dela, ela tem esse desejo de ter esse recomeço. E ela vai botar isso em prática, tá? Só que demora mais um pouquinho. Mas ela entende que ela está no caminho certo para ter uma reaproximação com você. E ela vai se dedicar a fazer isso, tá, gente? Aqui está saindo uma energia que ela vai se empenhar em tentar voltar para os seus caminhos, corrigindo um erro que ela possa ter cometido com você. A energia aqui está muito boa. Por quê? Essa pessoa entende aqui que ela hoje tem um ponto de vista diferente da situação de vocês. Hoje ela está passando por um momento de transformação na vida dela. A idade, né, gente? Na verdade, a idade traz uma maturidade. E essa pessoa hoje, ela sabe que ela cometeu muitos conflitos em relação a você e ela trouxe para a relação de vocês muita briga, muita discussão. e hoje eu vejo ela vibrando uma energia de resolução, uma energia de arrependimento por ter feito isso. E ela entende que para ela ter uma família feliz, você seria a pessoa correta. Por quê? Porque existe muito amor envolvido entre vocês, tá? Existe aqui uma energia de alegria familiar e essa pessoa deseja te reencontrar. Na mente dela, ela quer esse reencontro para poder ter triunfo ao seu lado. Ela quer ter uma felicidade afetiva e vejo a sorte realmente ajudando vocês a ter esse momento com essa pessoa. Aqui eu vejo que o momento, ela está repensando a vida dela. E quando ela repensa na vida dela, ela coloca você em primeiro plano, tá, gente? O desejo dessa pessoa é botar uma aliança no seu dedo novamente. É ter você de novo, é ter o reinício, duas cartas de reinício. Essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida, gente. E a visão dela hoje está muito forte. A visão criativa dela para poder voltar para os seus caminhos está muito forte, gente. Essa pessoa pensa muito nisso. Essa pessoa hoje, ela confia na própria capacidade de corrigir o erro que ela teve com você. E aqui, a energia está muito forte para uma reconciliação. Aqui, eu posso te falar, para a maioria das energias, ela pensa e ela vai fazer. Eu vejo ela fazendo, tá? Tem muito desejo, tem muita atração sexual aqui. Tem toda uma combinação. Além da roda da fortuna. O que a roda da fortuna fala? Hoje você está aqui, amanhã você está em cima. Eu vejo uma movimentação favorável para que vocês possam, sim, reviver uma história. Possam, sim, reviver um novo ciclo. Independente da sua situação, adapte. Haverá uma mudança nessa situação aí, tá? O destino está manipulando, está manipulando essa situação. O destino vai fazer ter um reviravolta nessa situação aí, aonde eu vejo você, sim, conseguindo ter êxito. Nessa relação com essa pessoa. E você, sim, pode acreditar. Por mais difícil que pareça, haverá uma transição benéfica nesse momento, na sua situação amorosa com essa pessoa. E vejo, sim, você conseguindo alcançar o seu objetivo tão sonhado, que é estar com essa pessoa novamente. Muitos aqui terão uma nova oportunidade. Claro que vai ter gente que vai duvidar, porque são pessoas de crença limitante. Mas eu falo que, para a maioria das energias, pode acreditar que você vai, sim, ter essa pessoa no seu caminho ainda. Porque o destino fala que é seu por merecimento. Haverá uma movimentação e uma mudança na sua vida sentimental. De novo, a carta 3 de ouros fala de sucesso. Fala de superação, fala de estabilidade e uma transformação. Você vai, sim, conseguir seu objetivo tão sonhado com a pessoa que você gosta. Porque a espiritualidade manda te falar que você merece ser feliz. E está chegando. A mãe Oxum, a Deus do Bama, está trazendo essa mensagem para você. Na mente dessa pessoa passa isso e ela manda te falar isso. Que você vai concretizar o seu objetivo em relação a essa pessoa. Aqui fala o seguinte, vai ter um crescimento ainda mais de sentimentos entre vocês e uma energia de... Como eu posso te falar? De evolução. Aqui, gente, a força espiritual está muito grande aqui, abrindo seus caminhos. Sabe por quê? Para a espiritualidade, você que está vendo esse vídeo aqui é uma pessoa especial. E é seu por merecimento ser feliz. Então, acredite no que foi falado aqui. Agradeça a mãe Oxum nos comentários. Porque ela está trazendo essa energia fantástica para você no dia de hoje. E eu acredito plenamente no poder da espiritualidade. E acredito plenamente que a espiritualidade pode sim mudar qualquer situação. Inclusive essa. Que você achava tão difícil. Não é nada para a espiritualidade. Isso muda plenamente. Tá bom? Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama, as suas afirmações. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E essa opção é da poderosa mãe Oxum, pessoal. Quero mandar lô para todo mundo do Brasil. Pessoal do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, Pernambuco, Pernambuco, Natal, Bahia, pessoal de Goiás, pessoal do Espírito Santo, pessoal da onde, da onde? Santa Catarina. Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. Recife, Amazonas. Gratidão, 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 pessoal. Vamos agora para a opção número 3 da nossa querida e poderosa mãe Ansan. mentaliza a sua situação. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você que escolheu a opção número 3 da nossa querida e poderosa mãe Ansan, pessoal. Salve, mãe Ansan. Mentaliza aí, pessoal. Traz a sua energia. Salve, mãe Ansan. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Viva, mãe Ansan. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. À medida que o canal vai crescendo, quem ganha são vocês, tá, gente? Então, contribua com o nosso canal. O canal tem vários temas, vários conteúdos, é só você olhar no canal aí, ó. Tem os vídeos curtos que fazem o maior sucesso, mensagem direta para você. Então, compartilha. Vai lá naquele grupo, compartilha. Vamos ver aqui para quem escolheu a opção 3, nunca teve nada com essa pessoa, como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Bom, para você que nunca teve nada com essa pessoa, para muitos, essa pessoa pode ser casada, tá, para muitos, essa pessoa está com dúvidas, ela realmente não sabe se se envolve emocionalmente com você ou não, mas já tem um sentimento por você, tá. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela está pensando muito nessa situação. Por quê? Essa pessoa está se envolvendo muito com você. Essa pessoa, ela está tendo clareza do que ela quer. Ela pensa tanto em você que ela está a ponto de dar um final numa história, adapte a sua situação para quem sabe que essa pessoa tem alguém, para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela está a ponto, ela acabou de se separar e ela quer viver uma nova história. Independente disso, eu vejo que ela pensa em você com uma energia de equilíbrio, uma energia de fazer escolhas, de se permitir uma mudança. Essa pessoa aqui, gente, ela quer você. Essa pessoa aqui, eu vejo que no momento ela vibra uma energia, ela está vibrando uma energia de, de, como eu posso te falar, de mudança. Entendeu? Essa pessoa aqui, ela quer uma grande virada na vida dela, ela quer deixar uma coisa para trás. Para muitos aqui, essa pessoa quer deixar uma pessoa para trás, tá. Ah, mas ela não tem ninguém. Ela não tem ninguém, então ela quer esquecer de vez o passado dela. Ela quer esquecer de vez uma pessoa que passou pelo caminho dela. Por quê? Ela sabe que tem que escolher entre dois amores. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela ainda gosta de alguém do passado, só que ela está entre você e essa outra pessoa. Eu sei que ela vai se envolver com você, porque ela já está tendo uma paixão por você, e essa paixão está se tornando mais forte, tá. Aqui eu vejo que ela tem desejo sexual por você, eu vejo uma movimentação rápida para vocês terem uma transformação nessa situação aí. Se você quiser essa pessoa, você vai ter, você vai ter oportunidade. Essa pessoa está disposta a largar, a deixar o passado dela para seguir a sua vida e vida em frente com você. e veja ela lutando por você aqui, está se entregando de vez, porque está começando a nutrir um sentimento por você, um sentimento forte, pensa em você demais, e isso assusta um pouco ela, por isso que às vezes ela fica um pouco fria, parece que não sente nada por você, porque ela se isola, porque você realmente está conseguindo mexer demais com essa pessoa. E essa pessoa, uma pessoa que geralmente é ela que dava as cartas, é ela que comandava a situação. e com você não está sendo assim, ela está meio que sem saber como agir, tá? Tem paixão, para muitos essa pessoa está longe de você geograficamente, ou está tentando se afastar de você, adapta a sua situação, só que tem muito sentimento, gente, essa pessoa e você terão sim relacionamento se assim você quiser. É o que a mãe Ansan manda te dizer aqui hoje na tiragem, na tiragem número 3, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Adapte a sua situação, coloque o seu nome nos comentários para que a mãe Ansan possa abençoar seus caminhos, possa trazer para você tudo que é seu por merecimento, que a mãe Ansan realmente realize os seus desejos, os seus sonhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos para a opção número 4, do Orixá Tempo. Mentaliza aí, Orixá Tempo, para você que nunca teve nada com essa pessoa, para você que tem essa amizade nova, amizade antiga, a pessoa que você está interessado, será que essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você, gente? Será que você está conseguindo chegar no coração dessa pessoa? Será que ela gosta de você? Será que não gosta? Vamos ver. Vamos descobrir agora, através das cartas do Tarot. Orixá Tempo, opção número 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Estou curioso também, hein? Será que essa amizade vai virar relacionamento? Então, pessoal, para você que escolheu a opção 4, do Orixá Tempo, essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, em primeiro lugar, essa pessoa acredita que você já teve uma conexão com você de outras vidas. É muita química aqui. A verdade é essa. De cara saiu isso. essa pessoa entende que você veio na vida dela como uma energia de nova oportunidade. Essa pessoa entende que vocês ainda vão ter momentos felizes. Essa pessoa entende que você traz para ela felicidade, plenitude. Essa pessoa aqui, gente, entende que você é uma realização para ela. Essa pessoa gosta de estar com você e acha que você é o parceiro ou a parceira ideal. e sim, ela entende que vocês se encaixam perfeitamente. E ela entende que você veio para a vida dela e que vocês vão viver ainda muita coisa boa juntos. Essa pessoa, ela está apaixonada por você, gente. E vejo, ela acredita que vai celebrar com você muitas ocasiões. Tem muito desejo sexual aqui. A harmonia é muito forte de vocês. Essa pessoa tem muito tesão por você. Essa pessoa te acha inteligente. Essa pessoa tem muita atração por você. E aqui a energia favorece muito para vocês terem um relacionamento. Essa pessoa aqui, gente, eu vejo ela, ela estava paradinha, pensando na vida, mas hoje não está mais essa energia. Porque hoje essa pessoa, ela entende que vai aproveitar essa oportunidade com você. Essa pessoa hoje, hoje, ela decidiu viver a vida dela. Parece que ela tomou uma decisão que de repente nem você sabe e essa decisão vai trazer um equilíbrio maior. Essa pessoa, para muitos, ela vai viver o agora sem querer saber de mais nada. Ela vai se jogar nesse relacionamento. Porque tem sentimentos por você, não quer ficar sozinha ou não quer ficar sozinho. Ela acredita que você também tem esse sentimento por ela verdadeiro e ela vai agir com a sabedoria e vai se entregar. essa amizade vai virar um relacionamento para a maioria das pessoas que aqui estão. Porque essa pessoa não quer correr o risco de te perder porque ela tem medo. E aqui você vai ter uma vitória parcial sobre essa pessoa. E ela pensa em você com essa energia assim. Na mente dela, ela sabe que está escolhendo uma direção e a direção que ela está escolhendo é você e que você vai trazer êxito, felicidade na vida dela. e essa pessoa não vai te perder. Ela quer ter triunfo ao seu lado e aqui é muito amor envolvido. Adapte a sua situação. Você está no canal Enigma do Oriente. Gratidão a vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Um beijo no coração de todo mundo. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E aí